Música Oi, sejam bem-vindos ao Sala de Aula. E neste programa nós vamos conversar com o Matheus Guarese. Ele que é aluno, foi aluno da Universidade de Caxias do Sul, da disciplina de Projeto Experimental Produção Audiovisual, da professora Marliva. E nesse projeto vocês criaram um filme chamado Deus Sabe o que Faz. Seja bem-vindo ao Sala. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Conta pra gente como foi então toda a produção. Foi um processo assim que durou o semestre inteiro. A gente fazia nessa cadeira, então tinham jornalistas, estudantes de jornalismo, estudantes de relações públicas, então era uma turma mista. A partir daí a gente pensou, o que a gente vai fazer de diferente que a gente não viu nos filmes dos outros semestres? O que a gente vai fazer de diferente? E a partir daí surgiu a ideia então. Vamos fazer um filme interativo. Já que a gente está nessa era digital, que tudo é mais interativo, tem essa interação. Vamos levar isso para o cinema e fazer um filme interativo. Como? Fazendo dois finais para o filme. Como foi fazer esse trabalho com diferentes áreas da comunicação atuando para escrever esse roteiro? Foi difícil e foi fácil, ao mesmo tempo. Difícil porque no começo, por mais que a gente seja da área da comunicação, os dois cursos, a gente tem visões diferentes. Mas nessas visões diferentes, a gente tem facilidades ou a gente sabe lidar melhor com coisas diferentes também. Então a gente juntou essas duas coisas. A visão geral estava com o pessoal de jornalismo. A cena específica estava com o pessoal de RP. Então, ah, bom, tinha cenas que a gente saía daqui, ia para um bar, daí precisava de figurante, precisava do figurino da atriz principal, do par dela, precisava de coisas para colocarem nas mesas, o que eles iam comer, o que eles iam tomar. Então tudo isso quem pensava era o pessoal de relações públicas. Chegava na hora, quem auxiliava o cinegrafista era o pessoal de jornalismo, para ter essa visão mais geral. E, bai, o trabalho de produção foi intenso. Como foi toda essa loucura, cara? Vocês não gravaram só em Caixinhas do Sul, vocês não ficaram só gravando aqui no centro, né? Aqui no CETEL. Vocês viajaram pela região para gravar? Viajamos pela região porque a própria turma era regional. Eu não sou daqui, sou de Flores da Cunha. Eu tinha uma menina de Garibaldi, duas meninas de Bento e três de Caxias. Então eu disse, ah, vamos unir essas cidades, né? Já que o curso nos dá essa possibilidade. E a intensidade desse filme também deu margem para o acaso, para as circunstâncias. A menina, a atriz principal, tem uma tatuagem ali que ela faz no filme. Isso. E foi real essa tatuagem. Inclusive, a partir dessa tatuagem é que vocês deram o nome para o filme. Foi. Eu digo que a gente teve duas grandes sacadas da sorte. O primeiro, que foi desde quando a gente estava criando esse roteiro, todo esse enredo. A Marliva disse, gente, não esqueça que vocês precisam de um título. Um título legal que chama a atenção para o filme. Todo mundo lá ficou matutando, né? Tá, beleza. Uma hora vai chegar o título. Então a gente foi gravando, gravando, gravando e nada do título chegar. Deu uma hora a menina disse, gente, eu estava afim mesmo de fazer uma tatuagem, mas na vida pessoal dela. Quero muito fazer uma tatuagem porque eu já tenho outras, gosto muito disso. E se a gente colocasse isso no filme? Todo mundo ficou, bah, ia ser legal. A gente precisa de um tatuador que top, que a gente vá lá para fazer essa tatuagem junto. Daí no fim foi um tatuador de Garibaldi, super parceiro, o Júlio. Ele topou fazer a tatuagem nela. Ele disse, bah, como vocês vão gravar, eu dou a tatuagem para ela. Vai ser de graça. E a gente, nossa, beleza, você vai ser nosso apoiador. Então a gente foi num sábado à tarde lá para fazer a tatuagem. Eu não tenho tatuagem, fiquei meio que, meio assim por ela. Quando ela chegou lá, tipo, ah, chegar, escolher a letra. Ela queria tatuar uma frase, que é, Deus sabe o que faz. Ela já estava com essa ideia, chegou lá, escolheu a letra, beleza, entrou e começou a fazer a tatuagem. Daí ela fez a tatuagem e a gente olhou no espelho e ficou tão legal. A gente se olhou. E se o nome do filme fosse, Deus sabe o que faz? A gente, nossa, fechou. Fechou. Deus sabe o que faz. No fim, combinou com o enredo. Ficou tatuado nela, ficou tatuado no filme. Então, título melhor a gente não achou. Daí ficou, Deus sabe o que faz. Essa foi uma questão de sorte. Nesse mesmo dia, a gente ia gravar o final. O final dela, que é uma cena dela nos trilhos, lá em Garibaldi, com a Maria Fumaça. A gente tentou entrar em diversos, entrar em contato diversas vezes com o pessoal da Maria Fumaça. Foi bem complicado. No fim, eles não nos deixaram gravar lá. E a gente foi numa parte dos trilhos que era no meio da cidade, que daí não precisava de permissão. Quando a gente estava gravando, ela estava caminhando com a guitarra nas costas. A Maria Fumaça começou a aparecer atrás e passou do lado dela. Daí a gente só se olhou. A gente não podia comemorar porque a gente estava gravando. A gente só tinha uma chance para sair bom, que era quando a Maria Fumaça passasse. Então, todo mundo se olhou e a gente disse, nossa, não acredito. A gente continuou gravando. Daí a gente, continua caminhando, continua caminhando. E ela veio e a Maria Fumaça passou do lado dela. Os turistas começaram a gritar e não sei o quê. Daí quando a Maria Fumaça passou, daí todo mundo comemorou. Daí a gente disse, não. Essa foi outra jogada da sorte que vai estar no filme. Que demais isso. Então, foi muito bom. Teus, vamos encerrando o nosso papo. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, para falar um pouquinho desse teu trabalho e nos instigar a curiosidade de assistir o teu filme, cara. Imagina, muito obrigado pelo convite e sempre que quiser, eu volto aqui. Olha só, para você que quer assistir então esse trabalho, de onde o Matheus participou e dirigiu, se liga no link que aparece aqui na tela, clica nele, você vai ser direcionado para esse filme e também vai poder escolher entre os dois finais ali e tudo mais. Galera, até o próximo programa, nos vemos, falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma